O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboelizado abriu a semana em R$ 52,00, o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 53,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,00 e a vaca gorda em R$ 4,50 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.